Hoje venho-vos falar sobre a minha TBR de 2019 e efetivamente o que é que eu li ou não dessa TBR. Não sei se se recordam que no início de, no início não, no final de 2018 eu fiz uma TBR de 85 livros para 2019. E era uma TBR que ia ser aleatória, ou seja, eu ia tirar uns papelinhos da cove, inicialmente eu chamei-lhe um nome que, porque é mais conhecida, normalmente é uma TBR jar, as pessoas têm uma caneca, uma caneca ou outra coisa do mesmo género, onde têm uns papelinhos com os livros, muita gente faz com a sua estante toda, eu sei que isso ia dar mau resultado. Portanto, escolhi uma série de livros que eu achava que iria querer ler e que iria gostar de ler durante o ano de 2019 e depois ia tirando e ia ou não lendo os livros. E a verdade é que ficaram muitos livros por ler, daí eu também já pensar. Em 2020 decidi fazer algo mais pequeno e não sei se me acompanham ou no Goodreads ou no Instagram. Há uns tempos eu estava a fazer contas e, bem, se eram 85 livros, o dobro disso é 170 livros. Portanto, eu vou pôr o objetivo, eu entretanto mudei o meu objetivo no Goodreads para 170 livros. Que provavelmente não vou ler porque dezembro tenho que estar ocupada com outras coisas e não tenho que estar a ler muito. Mas pode ser que, entretanto, mais próximo do Natal consiga ter mais tempo para ler. Mas vamos então falar sobre os livros que eu efetivamente não li ao longo de 2019. E vou começar por quatro livros que, ainda antes deles saírem na couve, eu desisti deles. O primeiro foi este livro, o Finder's Keepers, do Stephen King. Na altura estava muita gente a ler este livro, a ler esta trilogia do Stephen King. E não sei porquê, como eu já sei, spoilers para o último livro, porque ele tem um título que cheira imenso a spoilers. E como também já sei que este livro não é o melhor de todos da trilogia, eu acabei por... Ok, eu vou deixar este lado. E não me apetece juntar-me às pessoas que... Às imensas pessoas que estão a ler este livro e por isso mesmo vou guardá-lo para uma outra altura. Depois houve três livros que também são uma trilogia. Mas dois deles iriam ser uma releitura. De Gonçalo M. Tavares, que eu por acaso não trouxe aqui o livro, portanto vamos recolher aqui à minha cábula. Que os livros eram Um Homem, Klaus, A Máquina de Joseph Walser e Jerusalém. Não, mentira, eu só acho que só li um deles. Eu não me recordo se só li o Jerusalém. E claramente ainda não li A Máquina de Joseph Walser porque é o livro mais recente aqui, portanto, desta trilogia mais recente das minhas instantes. Mas eu depois decidi que não queria regressar para já à escrita do Gonçalo M. Tavares. Não é que eu não gosto, porque eu gosto da escrita dele, mas eu associo a escrita do Gonçalo M. Tavares É uma época da minha vida bastante emotiva, um bocadinho também depressiva e não me apeteceu regressar a isso. E por isso mesmo decidi que, bem, não, não vou ler. Nesta altura vai ser para outra. Depois disso, existem quatro livros que eu decidi que vão passar para 2020, por variadas razões. Um deles é o The Westlands, do Stephen King, porque faz parte da série The Dark Tower. E eu quero ler esta série do início ao fim, durante o ano de 2020. Portanto, não fazia sentido estar a ler para se depois iria recomeçar a série e lê-la toda uma vez. Este é o volume 3, portanto, terceiro livro. Depois, este livro eu não consegui ler em janeiro, por variadas razões. Vou tentar ler agora em janeiro de 2020. O The Nightingale, o Roshinol, da Kristen Hanna. Toda a gente fala maravilhas deste livro. E é desta que eu vou tirar temas. O Fábulas e Contos, volume 2, que foi um livro que apareceu em novembro. É que eu, entretanto, depois decidi que não lhe iria pegar. Porque eu, em fevereiro, vou voltar a fazer a maratona que eu cheguei a fazer, ligada a fairy tales. E decidi que, ok, se eu chego a ler este livro agora, deixa estar. Eu leio depois, em fevereiro. E é uma coisa que eu gosto sempre de ler, portanto. Também podia ler o terceiro volume só nessa altura, mas, filhão, vamos guardar o segundo volume e ele fica perco. E um livro que eu também não consegui chegar a ele, mas que espero chegar a esta autora em 2020. Que é aqui a Samantha Shannon. Neste caso, é o The Bone Season, mas eu irei receber o, em fevereiro, talvez, fevereiro ou março, já não tenho a certeza, o The Priory of the Orange Tree, que é quando sai mais ou menos este livro de aula em paperback. Portanto, eu nessa altura irei receber o livro, porque o comprei, óbvio. E por isso mesmo, não sei se vou ler este ou se irei ler aquilo, mas a minha intenção é ler Samantha Shannon. Depois, houve 5 livros, dos quais eu iniciei a leitura e desisti. E alguns deles, eu ainda estou chateada com isso. E há outros que não. Um deles é aqui, Insomnia, do Stephen King. Eu tenho um vídeo em que falo sobre os livros que li do Stephen King este ano. E falo um bocadinho mais sobre as razões de ter desistido desta leitura. Da mesma maneira que me falo de ter desistido desta leitura. O Sleeping Beauties, do Stephen King e Owen King. Que eu fiquei particularmente desiludida. Porque eu comprei este livro novo para ler em 2019. E não estava a gostar nada da escrita deste livro. Provavelmente irei voltar a ele, mas não tão cedo. Febre Italiana, da Valerie Martin. Se confesso que as 33 páginas que eu li... 33? Diga-lá outra vez. 33 páginas? Não me estavam a cativar. E normalmente eu até... Insisto, sei lá, até às 50 páginas, 100. Dependendo do livro, as ações que estavam a acontecer neste livro também não me estavam a cativar no momento em que eu li. Vou arreguerçar a ele porque eu tenho curiosidade em ler tudo aquilo que puder desta autora. Eu gostei muito do livro dela, de Mary Riley. Mas se calhar a próxima vez que tentar ler a autora eu tenho ainda um outro livro dela, que é o Propriedade. Provavelmente irei tentar ler esse antes. O Filho de Rosemary, de Isle of Un. Pronto, isto é um livro muito mal classificado. Quem gostou da Cemento do Diabo é o Filho de Rosemary. Cemento do Diabo. Ah, Cemento do Diabo é o título do filme. Bem, enfim. O Filho de Rosemary. Não, não é o Filho de Rosemary. O Bebé de Rosemary. Ok, é esse o nome. Enfim. Quem gostou muito deste livro normalmente não gosta deste. Eu, sinceramente, comecei a ler o livro. Por acaso, eu não tenho marcado onde fiquei. Achei que estava a ir por uma situação muito estúpida e que não me estava a fazer sentido nenhum quase que regressar a estar caseiro como se o outro livro não existisse. Portanto, na altura desisti do livro. The Witcher's Hook da Janet Hallett. Um livro que foi recomendado por várias pessoas do booktube estrangeiro que adoraram o livro. Acham que é um livro muito bom e eu, sinceramente, eu não consegui aturar a personagem principal. Por norma, em algo, não me acontece, mas já é o segundo livro em que isto me acontece e eu não sei o que é que é de fazer aos livros. Enfim. Posto isto, o que é que ficou mais por ler? Isto tudo. Foram mais de 17 livros que ficaram por ler. Por variadas razões, vamos falar sobre isto. The Silkworm, do Robert Calbright. É o segundo livro. Eu gostei do outro que li, mas eu acho que o fudei um tiro no pé quando comprei os três primeiros livros desta série de Cormen Strike porque eu tinha vagas expectativas, isto está cheio de pó, que fosse uma trilogia, que não fosse uma série infinita. E não sei. Não sei porquê que, talvez para o livro também ser grande e eu achar que já vai-se arrastar um bocadinho. Não tenho lido. Enfim. Não sei quando é para ler. The Camilla Blackbird, The Gallows Bird. Eu gosto muito desta série, mas não me tem apetido ler. Portanto, não fiz. The Luminaries, da Eleanor Cotton. Eu tenho imensa curiosidade com este livro. É um romance histórico. Ficção histórica. Pronto, o tamanho não abona a favor do livro. E na altura em que ele saiu, eu não o consegui encaixar. Mas vai ser uma leitura que eu quero fazer. Quando? É que eu não sei. The Red Queen, da Philippa Gregory. Eu tenho muita curiosidade com toda esta série da Philippa Gregory, mas nunca são uma prioridade nas minhas leituras. We Were the Malvernies, da Joyce Carol Oates. Tudo aquilo que eu li escrito por esta senhora, eu até tenho gostado. Este é um dos livros que eu comprei inicialmente da autora, porque foi daqueles que eu, quando fiz a minha pesquisa para comprar livros da autora, daqueles que eu vi que estavam melhor conceituados, ou que eram por aqueles que ela era mais conhecida. é sobre uma família, acho que é uma saga familiar. Mas eu sei que na altura, eu desisti de dois livros da autora, desisti não, desisti de começar sequer a ler. O outro é aqui este calhamaço, o Blonde, que é uma espécie de biografia da Norma Jean, Maren Monroe, mas ficcionada, e do qual eu também tenho curiosidade, e vou querer ler, mas pronto, o tamanho. E pronto, como eu tenho um livro da Joyce Carol Oates, a meio, já há dois anos, e coisa, então eu não li. Mas pronto, enfim. Também de livros grandes, The Killing 2, de David Huston, isto é uma novelização da série inicial, e sinceramente os policiais este ano, eu não cheguei a eles, portanto os próximos dois também são policiais, The 10th Anniversary, do James Patterson, que é da série The Woman's Murder Club, do qual eu gosto bastante, estes livros são muito fáceis de ler, mas eu não consegui chegar ao livro, por diversas razões, e o Liar Liar, do MJ Arledge, que é exatamente a mesma coisa, é um livro muito fácil de ler, mas quando o livro saiu, eu não estava com o tempo e cabeça, para o fazer. Ainda não terminei. Livros de horror, de fantasia, e coisas do mesmo género. I'm the King of the Castle, da Susan Hill, se vocês seguem aqui o canal, vocês já veem que este livro anda para aqui, arrastado já há uma série de anos. Eu não sei se é da letrinha para lá, da minorca, sim, esta é a minorquice de letra, ou se é o próprio ambiente. Isto é um ambiente, que eu acho que é bastante pesado, e então não tenho a ideada de leitura, por causa disso, mas de resto acho que vai ser uma história bastante interessante, e eu adoro esta capa. O livro anterior acabou num cliffhanger, e eu nunca mais pego neste livro, eu detesto esta capa, e me desculpe a essa, eu detesto esta capa, tanto, 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 é tão feia, porque é assim, a letra faz todo o sentido para a coisa, mas... Enfim. Royal Assassin da Robin Hood. Isto por acaso devia fazer parte da lista daqueles que vão passar para 2020, porque a minha intenção é quando terminar de ler duas séries de fantasia, que eu vou ler durante 2020, regressar à série da Robin Hood, e tentar lê-la o mais de seguida possível. Books of Blood, do Clive Barker. E o outro livro, que anda para aqui arrastado já há uma série de anos. Eu estou sempre a pô-lo nas minhas TBRs, mas o que começar a ler o livro é o Thanos. Quer dizer, eu já li as mesmas duas páginas ou três mais do que uma vez. Isto é um livro de contos, portanto não havia razão pelo... Enfim. The Best Short Stories, do Guia do Moupaçã. Também vai passar para 2020, provavelmente. Portanto, aliás, eu já estou a pôr de lado, estás-me olivente, estás-me olivente, estás-me olivente. Pronto. The Mountain Worry, da Muriel Spark, que por acaso não era o livro que inicialmente estava na minha TBR da Muriel Spark. Inicialmente era um livro de contos, sendo que eu com livros de contos... Falta aqui um livro. Estou-me agora a lembrar. Falta aqui mais um livro. Então já não são 17, já são 18. Yey, já o vou buscar. Eu com livros de contos, desde que começo a ler o livro, mesmo que eu só comece a ler o livro e leio dois ou três contos, eu conto como se tivesse lido. Porque eu às vezes, eu normalmente compro, coleto anios de livros e às vezes não quero gastar os contos todos uma vez. Depois substituí por este, que é um dos livros mais conhecidos da autora, mas não cheguei a ele. Amor no Feno e outros contos do D. H. Lawrence e The Burling Novels do Christopher Isherwood, que eu também não cheguei a ele. Se eu tivesse lido só... Isto tem duas histórias, se eu tivesse lido só uma, tinha contado. Um dos outros livros é aqui o The Collected Short Stories da Jane Rie. Eu desde que li um livro dela White Sargassus e o Mar de Sargassus, acho que é assim que é em português, que tenho curiosidade em ler mais coisas da autora. Será que 2020 vai ser o ano? Não para com os próximos episódios, porque nós. Também não. Depois, isto foram os livros que ficaram por ler, eu já faço contas de quantos é que foram. Aliás, já faço, senão vou fazer agora. Portanto, de 85, ficaram 31 por ler. Mas, dos outros 54, há pelo menos 5 que ainda estão a ser lidos. E que eu não sei se os vou conseguir terminar de ler até o final do ano. Portanto, de 85, apenas 48 ou 49 foram lidos. Portanto, não é muito. Não é muito. Li mais do que 50%, mas not enough. por isso é que eu decidi que para o ano vão ser menos livros na TBRJar. Porque eu já sei que há sempre aqueles livros que vai me apetecer ler por causa disto ou daquilo ou porque eu comprei um livro novo ou porque há algum projeto, há algum livro que de repente me apetece pegar nele. e eu quero seguir o meu instinto de ler livros. E, portanto, isso vai mudar. Algum destes livros que vocês já tenham lido e que acham que uma falda tu em 2020 devias mesmo mudar uma segunda hipótese a este livro e lê-lo. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.